Não tenha dúvida nenhuma disso, nenhuma. O que foi falado, foi falado. O que Deus falou, foi dito. E por mais que alguém tenta colocar no contrário da sua mente o que foi falado, foi falado. Se Deus falou, vai acontecer. O milagre ninguém pode deter na sua mente, porque ele vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Os que podem tomar seus assentos. E Deus, em que Jesus nos abençoe. Continuem nos guardando, falando aos nossos orações. Eu tenho certeza que o meu milagre também pode ser. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Paz, venha. Agradeço a Deus. A grandeza louca a Deus como o morto e fala assim. Não há caso impossível para o Senhor. Aleluia não há caso impossível para o Senhor. Aleluia não há caso impossível para o Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus a esta noite pequeno. O pouco dos irmãos. A dor do ciclo da fé eles vão ser colocados. Hoje, a ploa é Deus. Ele está sendo só nós. Aleluia. Mas o Espírito Santo, Ele faz. Amém? Eu quero perguntar a essa noite o Senhor O que é que você quer aceitar O Salvador Você entrou aqui, entrou em frente O Senhor precisa fazer Compromisso com o Senhor Você quer essa noite Dizer para o Senhor, Senhor, eu coloco a minha vida Para duas mãos Você ainda não é certo, Senhor, eu quero entregar a sua vida Eu convido a você a levantar a sua vida E entregar a sua vida a Jesus Essa noite Tem alguém para Jesus Tem alguém que essa noite Colocar a sua vida no Senhor Você pode estar dizendo, Senhor, mas Para mim, não está difícil Eu estou no supermundo Nos vícios, eu estou envolvido com tanta coisa Não tem jeito mais Não é possível concentrar Olha, olha, tem o moço Olha, tem a gente para jogar O pastor Salva está dizendo, Senhor, você tem a frente aqui O Edson Traz ele até aqui Olha, está alegria Ainda vendo, o pessoal fica falando Mas eu não preciso Eu preciso pagar Isso foi para acerter Jesus Eu preciso deixar o vício Eu preciso deixar o óculos Eu preciso deixar o óculos Eu preciso deixar o óculos É, vai ter que Eu não estava me jogando Para depois acerter a Jesus Não, eu sei que o Senhor fica Da maneira que você está Aleluia, você precisa tomar uma decisão Da maneira que você está Aleluia, aí sim O Senhor vai começar a mudar Aleluia, eu não sei, né? Pô, o nome desse moço Qual é o nome do Senhor? Você abaixa os falhos Mas essa noite você está tomando uma decisão Aleluia, o Senhor pode libertar Jesus, essa noite foi Ele vai fazer algo grande na tua vida Eu creio Aleluia No milagre que o Senhor tem para fazer na tua vida Se você abaixou em Deus Vai te levantar A palavra de Deus fala que Deus tinha um outro lado Profundo, abílico Lá estão para as pessoas Ele tinha uma pessoa lá na sarjeta E fazia ele acertar A luta construí-se É isso que eu sou a palavra Amém? Aleluia E essa noite Deus está fazendo um milagre Está com a vida aqui Quem ouve o meu chão Aleluia Diga para mim essa noite Fala assim, repete comigo Senhor Jesus Eu te aceito Como Deus o abençoe Perdoa os meus pecados Disseram o nome do livro da vida Glória Eu convido os irmãos que estão de pé Vamos orar por ele aqui Amém? Ele está se olhando Ele está aqui, né? Aleluia É Não sei que ele tem que tomar alguma Glória a Deus, né? Tomou Mas Não importa Jesus não vai vir, tá bem? Amém? E a gente pode transformar A vida mesmo Amém? Amém? Exato por ele Estrela com a cara Vamos orar por ele agora Estrela com o Deus Pai eterno Nós queremos este momento Com alegria Pai Com a relação Amém? 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 O Espírito Ele é bendito Deus Ele é dominado A vida dele Mas Deus é bom Que Jesus Eu me perdoe Todo o Espírito Pai O Espírito Deus Ele tem aprisionado A vida dele Agora Ele é transformação Abraça Ele Jesus Muda a história Deste curso Então, pai, daqui uns dias As pessoas possam olhar pra ele E viram, pai, uma vida transformada O céu do Senhor Descervido, o pai, fazendo o Deus Descervou nessa cidade Eu te peço e agradeço de novo Jesus, amém, irmão? Glória a Deus, Sebastião A paz, amém? A paz, irmão Glória a Deus, aleluia Senta ali, rapaz, anotar seu nome, tá? Anotar seu nome E pra nós fazer uma visita a sua casa Descervou?